Ele usou ele mesmo, como cobaia. Só que ele tá jovem, então. Será que deu certo? O Omiga não é um velho. 13 de 5 de 90. A data do meu nascimento. Tirando 90. Só o 13 de 5. 13 de maio, cara. Papai, hein? O ano vai lá pra 2009. Caralho, impressionante. Jogo bom, né? Bota a data boa também. 32 fatos, né, mano? 32 fatos pro doutor aí, mano. Que data boa, mano, né? Não, não.